Você não tem ideia de como você fez parte da minha vida no momento assim, acho que no pior momento que eu passei até hoje, sabe, com 46 anos, foi realmente difícil você tava lá todos os dias, eu te vi literalmente todos os dias. A Gê Mendonça é uma professora de arte, amante de outras culturas e amante de viagens, né? Quando eu comecei a fazer o curso de arte, eu fiquei assim alucinada para conhecer o Museu do Louvre. Então o Museu do Louvre era o sonho da minha vida e no mês de 2019 eu consegui fazer a viagem, foi a primeira vez que eu fui para a França, não sabia falar, nem o I eu sabia. Só que assim, no mesmo ano que eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida, eis que veio a surpresa, eu descobri um câncer de mama altamente proliferador. Então eu fiquei muito assustada, muito. Foi tudo muito rápido o tratamento e em janeiro eu comecei o tratamento de quimioterapia, junto com a pandemia estourando, né? Com a quimioterapia você tem, você começa a ter certeza se você realmente quer viver, porque é muito, muito cruel. Eu costumo falar que a depressão já tava batendo na minha porta e eu sempre ouvi as pessoas falarem que eu era uma mulher forte, né? Eu fui mãe aos 17 anos, aos 22 anos e nunca parei a vida e fui lá e fiz acontecer. Então eu não me dei o direito de ser prata, eu me dei o direito de encontrar alguma coisa que me fizesse não cair em depressão para a doença não tomar conta. O maior sonho da minha vida hoje é morar na França. Depois que eu fui lá em 2019 eu voltei, a vontade que eu tenha de ir para morar e continuei olhando coisas sobre a França. Eis que me aparece essa linda mulher chamada Elisa e aí veio a cura. E eu continuei fazendo o curso, aí as vacinas vieram, nós compramos as passagens e começamos. Eu procurei todos os países francofônicos perto da França, então nós fomos para Suíça, da Suíça nós fomos de ônibus para Anessi, de Anessi nós fomos de trem para Marseille, de Marseille nós fomos para o Vale do Luar e de lá a gente foi para Paris, de Paris nós fomos para a Bélgica e da Bélgica para a Espanha, mas tudo isso eu me virei muito bem com o francês. Que história! E isso que você falou, que quando você começou o programa você não falava nada, você falou que a primeira vez que você foi para a França, nem o i você não falava, nem sim você não falava. Eu sempre ouvi que o francês era a língua mais difícil para aprender, então já que era uma algo tão difícil, eu nunca me propus a aprender. Só que quando eu participei do intensivão, eu percebi que não era tão difícil assim, para mim, pois para mim valeu muito a pena, muito, por N motivos. A minha autoestima, porque vale lembrar que eu não falo nenhum outro idioma, nem inglês, inclusive tem muita gente que fala para a gente assim, nossa como vocês são corajosos, você não falava nada em idioma nenhum. Eu acho o francês inúmeras vezes mais fácil do que o inglês, eu acho o inglês inclusive bem difícil. Quando você está naquele lugar onde tudo em volta é francês, todas as placas, todas as informações, todas as pessoas falando francês, você descobre que você também fala francês. E não tem sensação mais gostosa do mundo. Você começa a falar francês a partir do momento que você resolve estudar o francês. E se você põe ele em movimento, acontece o que aconteceu comigo, né? A G antes do francês era uma G que achava que nenhum idioma entraria na minha cabeça. E hoje a G que fala francês é uma pessoa que entende que o meu lugar no mundo é onde eu quiser ser, onde eu quiser estar, independente das dificuldades eu posso, se eu quero eu posso e se eu posso eu consigo. O francês me ensinou isso. Agora conta um pouco sobre o seu canal, o que que você faz no seu canal do YouTube, o que que você produz? O meu canal é nos Montchanel, sabe pele, viver viajando. Esse canal, ele surgiu lá na pandemia, no meio do tratamento também, junto com o curso de francês. E aí minha filha falou, mãe, por que que você não faz um canal no YouTube? Para ficar registrado... Se você tem o roteiro inteiro, você tem fotos, faz o canal. Aí eu fiz! E eu gostei! você começa a perceber que você pode fazer na verdade muito mais do que você num primeiro momento imaginava quando a gente realiza um sonho os outros sonhos vão ficando mais fáceis porque você lembra da sua potência quando você realizou alguma coisa no seu caso você venceu uma batalha absurda que é a batalha contra o câncer e junto com isso você ainda mergulhou de cabeça no francês então assim a força você sabe que existe dentro de você muito inspiradora a sua história muito, muito obrigada